Então é isso aí galera, estamos aqui na Arara, exatamente aqui na Arara, estamos aqui na casa do Romara aí, que ele vinha aqui fazendo visita a ele, agora nós vamos lá para a Boa Vista, está tendo um jogo lá, vou mostrar para vocês lá, beleza? Então bora seguindo a gente aí, que daqui a pouco a gente chega lá, mostra ali, mostra ali, o jumento ali, o jumentinho aí comendo aí, o jumentinho aí do Romara aí, o jumentinho aí do Romara aí, o quebra-garre do Romara aí, o quebra-garre do Romara aí. E aí patrão, vamos para nós e para a Boa Vista, para onde é para a Boa Vista? Direto, vai direto, é direto, é direto, vai direto, vai lá no Sarro, é bonita, é bonita, é bonito, vai lá no Sarro, é isso aí galera, nós estamos aí no caminho da, Da Boa Vista Como eu tinha falado pra vocês antes, a gente tava lá na Arara A gente vai agora pra Boa Vista, beleza? Aqui nessa vareda aqui, pra ir nessa vareda Daqui a pouco a gente chega aí Vamos ter um pouquinho paizado aqui, pessoal A gente tá no final do... Final de evento A gente tá passando amarela mais do... O mato, as coisas aí A gente tá puxinho ali, opa, valeu a mochinha, valeu a mochinha A gente vai acertar, desculpa, desculpa A gente vai acertar, desculpa, desculpa O que é? Hã? A gente quer pra cá? Vamos pra aí, tá bom Nossa, Gabriel Me mal de suar a situação Pelo amor de Deus Pacho, a gente filmando mesmo Só que a galera é minha amiga, hein, mano A gente não fosse, é doido É doido, é, mano Só a maranda que o marandou ali, rapagou, mano E aí, galera? Tô mais seguindo aí, ó O caminho nós estamos seguindo aí, né? Tô seguindo aí, né? Tô seguindo aí, mano Só Deus sabe onde é que nós estamos Nós estamos meio desorientados aqui, mano Bora É pra Camelho Pra Camelho, né? Bora seguindo aí, bora seguindo Bora de carona, né? É, bora de carona Ah, Maria É isso aí, galera A gente já veio de uma parte aí Que era até melhor o caminho Aliás, meu irmão, mas passou o caminho Agora a gente tá pegando essa trilha aqui, ó E tem pedra, tem tudo Vai enxergar a nossa boa vista aí Vai chegar lá pra uma vista boa mesmo Aqui Pra mim que a gente tá pegando aqui, galera Tá meio... Tá meio... Só passou a moto mesmo aqui Vai chegar lá pra cá, né? Vai chegar lá pra cá, né? Vai chegar lá pra cá, né? Tá meio que a gente tá pegando aqui. Tá pegando aqui o caminho pra quem conhece aqui é o Seu João Leandro, que mora aqui, né, por aqui Tá pegando o caminho de volta pra Itapãevec, meu Tá saindo lá na Cúbica de São Paulo Nossa, aí, Ingrid, né, que é, meu Nossa, aqui tá Ingrid, meu, meu Tá pegando aqui pra nós Eu deve mesmo não cair Tá faltando Quase Aí, galerinha, só pra vocês terem noção aí, ó, a altura que a gente tá, ó Beleza, tá ali a pedra do fralho ali em cima, ó A gente tá na parte bem alta aqui do Da... Da serra É não, Tomézão? Tá show, ó O que é que tu tá achando aí do... da trilha aí? Cara, a adrenalina total, viu, mas a sorte nossa é que já fizeram, já ajeitaram aqui Tá mais ou menos ajeitado, né, o caminho? É, se não... Não sei não, viu, nós tínhamos que descer aí empurrando a moto E a negada passando aqui no inverno, ó, no tempo que a mutuca tá grande, será que tem mutuca aí nesse caminho? É pra ter, viu, acho que é pra dar um bocado de mutuca aqui, viu É isso aí, galera, ó, a pedrazão do fralho ali, ó É isso aí, ó Tirar menos umas fotos aí Beleza, então vamos fazer umas fotos aqui agora pra... Fazer um registro aí de umas fotos aí, beleza? A gente vai continuar descendo aí A gente infelizmente não conseguiu ir pro campo, né, a gente perdeu o caminho Mas a gente vai descer aqui pra... de casa de novo, beleza? Então acompanha a gente aí É, galera, ele tá pra agir ali, ó E já sai aqui bem na CE, já Que é a faixa do fralho aqui, ó Mostra aqui, Tomé, o pessoal aqui, ó Itapajé ali, de longe ali Tem muito chão aqui ainda, viu, Tomé? Tem? Tem um bocado ainda pra gente chegar ali na... Pra chegar na CE ainda Na CE ali, viu É, né Pra gente ficar ali ainda Vocês podem ver aí, ó, como a gente tá num período alto aqui, ó Né? Isso aí, pessoal, lá é a cidade de Itapajé, ó A gente tá bem em cima mesmo, bem alto mesmo É aí, Tomé, aqui é o olho d'água que eu te falei, ó Olho d'água aí, é? É, aqui é um olho d'água, aqui, ó Aqui pra dentro é um olho d'água, assim Aqui o seu João Leandro já mora bem aqui, bem pertinho, já Ele usa essa água aqui Aqui água manda todinho, viu Então, é isso aí, galera Bora finalizar o vídeo aí, ó É, a gente tá fazendo aqui na Cuba de Samuel, ó Mostra aí, ó Aqui a pele do camaral Beleza? Agora a gente vai encerrar o vídeo Espero que tenham gostado aí do nosso vídeo aí Se inscreva no canal, deixa o like, ó Deixa o comentário aí abaixo aí Se você tiver algum sugestão de vídeo Alguma coisa eu sei que tenha gostado aí, beleza? Então a gente vai seguir agora direto pra casa Boa olhar no grupo aí do Zona Que vai ser recente de uma pista E pra ir pra casa, beleza? E até o próximo vídeo, galera, valeu! E até o próximo vídeo, galera!